Vé Maria, sou eu em campo Tá parecendo Como é que um jogador de Série A Pisa no gramado desse jeito Rapaz Profissional, se é Série A é profissional É papadinha Pode não, pode não E o Matos, não, o Matos é baixinho né O Matos é um pouquinho mais alto que o Pigmeu Deve ter um i30, um i35 Eu acho que é o mesmo top Cadê o Gesso? Gesso é em forma Olha ali, olha a coxa do rapaz Olha ali, como diz o Mas o Gesso, o Gesso Não encaixou bem no esquema tático montado aí pelo Agel Fux Pois é, agora resta saber se o Agel vai aguentar carregar algumas dessas malas Ô, 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 Pigme Coloca aí o Cartola Pigme pra vocês que não conhecem É carinhosamente como a gente chama o Josiel Diminutivo de Pigmeu Pigmeu, rapaz Olha aí o Cartola Quem tá mandando bem no Cartola Quem é o líder dessa bagaça? Quem é o líder dessa bagaça? Ô, Lino Vamos fazer o seguinte Ju Quem é o mais rico dessa bagaça? Ju também Lino Vamos fazer o seguinte Passar a régua no que passou Não, vai começar Vai começar Não, eu vou falar do líder da rodada Não, peraí, peraí Vamos começar a partir dessa rodada agora, bora Ô, meu, eu tenho mais de 200 pontos na frente do segundo Não, mas aí foi porque Que é o erro no Tricast aí Que é Max Pra Viderlã eu já dobrei, né? Dobrei e eu botei mais um cor em cima Mas o canhão, ele não vem Ele não vem Pra Josiel também Josiel chegou aqui Não, que eu não entendo muito de basquetebol Não, Josiel Basquetebol Basquetebol não, meu amigo É futebol Entendeu? Futebol Não, mas vocês pediram pra eu fazer aqui o Cartola E é uma gaguejada Aí bota a culpa na internet Não, que a internet lá de casa não tá pegando São gato net miserável Puxo o Wi-Fi da casa do vizinho Meu Deus do céu E eu já, ó, cadê? Bota aí só pra gente ver quanto é que tá Eu fiz 47 pontos Foi pouquinho Eu tava três rodadas seguidas fazendo mais de 80 Mas ganhei dinheiro, viu? Ganhei dinheiro É, porque eu queria gol, né? Mas não deu, né? Vamos aqui Nas competições Liga TV Mar Olha aí, o líder da rodada aqui Vamos no erro do Tricast 67 Botou 20 e ponto E é que o Muriel Falou, né? Levou o gol Do Havaí Eu achei que ele ia dançar mais Porque ele tinha muita gente do Fluminense Bota aqui Ah, peraí Tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis Do Fluminense Mas o João Pedro aí Deu uma respirada Eu quero ver aqui Escalação Rapidinho aqui Escalação Será que a gente ainda acha o Bota aí Vamos fazer a escalação aqui Clica aqui Rapidinho É Vem no X Agora no mais Pronto Vamos ver se tem o Matso Lá embaixo Pode ir lá embaixo Pode descer com tudo aí Se já Se alguém lembrou de manter o Matso Pronto Vamos ficar prestando atenção aqui Vai devagarzinho Vai descendo Pode descer mais Pra ver qual é que tá o valor do Matso No Cartola Nem aparece Ninguém nem escala Esse Marquinhos Gabriel Eu quero saber Qual foi a feiticeira Que disse a Marquinhos Gabriel Que ele era jogador profissional de futebol Foi uma feiticeira das boas Das boas Das boas mesmo Que meu amigo Pra você Viderlan Max Tiaguinho vai entrar no retorno Viu No Cartola do retorno Vai ter Tiaguinho Com o time dele também E o Léo Palmeira Léo Palmeira também pronto Dá uma movimentada nessa liga aí Porque tá fácil demais A verdade é Tá fácil demais Tá fácil demais Tá fácil demais O azulão vem com força aí Ô meu Deus Tá fácil demais Tá fácil demais Mas ó Sabe quem é que eu queria que estivesse no Cartola? Quem? O CRB Eu queria ver o CRB Vai ter contratação chegando no CRB Mas antes da contratação tem um vídeo aí do setembro vermelho Você vai ficar sabendo tudo agora Diretamente do Instagram oficial do Clube de Regatas Brasil Fala torcedor regatiano Aqui tá falando e água Passando aqui pra dizer que eu já tô no CT Convidar a todos para comparecer quinta-feira no Ripele Para dar o apoio para os jogadores que a gente precisa do apoio da torcida É E a nova contratação Agora jogue não A gente podia Pra dar entrevista é fraco Agora jogue não Porque o cara teve a chance de gravar o vídeo com toda a equipe lá Não deu 20 segundos o vídeo Ele não é Ele não é Tá parecendo uma pessoa Ele não é um comunicador Tem uma pessoa bem famosa aqui do Brasil O que bota ele pra ele falar Só fala Deixa para lá Mas eu quero mostrar aí Antes de falar Que vai ter Galo e Paraná amanhã né Trapixão Eu não vou Já disse Eu não vou Não vai ter meme do Lino Na torcida do CRB Nessa quinta-feira Nessa quinta não Nessa quinta não Aquela carinha que eu fiquei Eu e a Alice Os dois desolados lá assim Não vai ter não Nessa quinta Porque eu Boto fé não Vou logo dizer logo a verdade Agora estou animado com a chegada Do Edson Cairuz Ele tem aí a imagem do Edson Cairuz Novo jogador Nova contratação Vai Eu só chamo de Cairuz Mas é Cairuz Cairuz Pronto Tava no ferrão aí Será que vai? Bota fé Atacante Do CRB É a mesma resposta Só sabe Quando chegar aqui O último que fez sucesso Por essas bandas aqui Foi Nete Baiano Que antes dele O Zé Carlos De lá pra cá Ninguém né De lá pra cá Ninguém mais não E no Azulão No Azulão? Sim Quem fez sucesso Só o Jordi ultimamente Não Não Atacante Só o Michel Michel É Michel Douglas Sim Michel Douglas Depois do Michel Era melhor ter ficado No lugar do Patrick Fabiano Alex sem gol É Porque Alex sem gol É Fala assim não Ei Fala assim do Alex gol Não Que vai marcar agora No Porta Chapa Vai Vai Tem que marcar Se você tá dizendo Não marcou o gol ainda Se você tá dizendo Vai marcar agora Tá certo José Michel Quer porque quer Que eu dê os parabéns A Jordi Quer porque quer Mas é parabéns Atrasado Meu amigo Aí Mas bota aí Vou dar os parabéns Foi ontem Viu Ontem Aniversário do Paredão Jordi Parabéns Canta aí parabéns pra ele Esse merece Merece Mas tem outro que merece Que a gente vai dar os parabéns Já já Aqui É Mas é cabeludo ou não Um pouco Parece o Mogli Parece o Mogli Aqui só tem artista ali Mas eu tava falando do CRB Que o CRB fica trazendo Os medalhões de fora Quando devia investir Na prata da casa Todos os times O CRB Tem um bom time Na prata da casa O vice campeonato Do Sub-20 Foi do CRB Mas O campeão do Sub-20 A gente tem um vídeo Tem um material Chegou aí Do Sub-20 Do Jaciobá Campeão Alagoano Pra comemorar E ó Vocês estão olhando aqui Toda a beleza De Ana Regina Tenório Pra lá Ana Regina Tenório Pra cá Olha ela lá Daqui a pouquinho Ana Regina Tenório Francisco Silvestre Francisco Silvestre E Sérgio Queçada Aqui com o Algo Mais O programa Que movimenta O mundo Fashion A beleza Os idosos E a turma Que precisa de bons Conselhos Com o Master Coach Sérgio Queçada É Mas a gente tem imagens aí Ó Do Jaci Do Jaci Jaci Ó a molecada aí Ó Conquistou o domingo O campeonato Alagoano Sub-20 Então olha o tanto de gente Que vem lá De Pão de Assuta Pra cá Pra ver essa molecada Gostei do Campeão É o Valotelli Ó Gostei do Campeão Tá rapaziada aí Como assim O campeão voltou Se o Jaci Não tinha sido campeão Antes É Exatamente Era pra dizer O campeão Chegou O campeão é novo Mas voltou Não voltou não Que o Jaci Não foi campeão Do Sub-20 Após tô feliz Viu Com essa molecada Olha o tanto de gente De Pão de Açúcar Pra você que não sabe Pão de Açúcar Aquela cidade Que é um pouco quente Um pouco muito quente Pão muito quente Ah é Meu amigo 45 graus Na sombra Num venta O Rio Você vê o Rio São Francisco Passando assim Linho Eu tive lá Comprei um picolé Eu tive o picolé No saquinho quarto Derreteu E o Pão de Açúcar É tão quente Tão quente Que você não quer ir pro Rio Com medo de ferver Rapaz É Aí você fica ali na sombra Mas tem uma orla linda Gosto muito de Pão de Açúcar Torço muito Pra que Pão de Açúcar Receba a atenção E o espaço E o carinho Que Pão de Açúcar merece Parabéns Parabéns ao presidente Jorginho Baiuca É Presidente Meus parabéns A gente sabe Do seu profissionalismo Do seu engajamento Pra fazer do Jaciobá Essa grande equipe Essa molecada aí Tem futuro Campeão Alagoas Sub-20 Não é pra qualquer um não É do Jaciobá O título De 2019 E os parabéns Fagno Pinto Sessor de comunicação Sempre preocupado Com os rumos Do Jaciobá Com os rumos Do futebol Lá Em Pão de Açúcar E foi campeão Não foi por acaso não Foi em cima de quem? Do CRB Dentro de casa Como? Não é por acaso Que foi campeão O Jaciobá Era outra coisa Isso aí José O José No meio do negócio aqui Aí lá vem Max Voando aí Max tá em clima Hoje é hoje É hoje é hoje Pra gente encerrar O Canal Esportes Encerrar Hoje tem final Semifinal De Copa do Brasil Inter e Cruzeiro E Grêmio E Atlético Paranaense e Grêmio O Daí É Helman Helman E Rogério E Rogério Sene Quem vai Quem vai Pra final Olha aí Vai Rogério Sene Vai ser a virada Vai não O Cruzeiro hoje Vai poder cantar Aquela Aquela música Que o Vasco Canta O Cruzeiro É o time Da virada Afinal É Grêmio Rapaz Se o Cruzeiro virar É rumo ao trilho Pense Pense numa festa Inédita Inédita Copa do Brasil Que é Grêmio É Já teve um Atlético Que é Cruzeiro E o Atlético Foi campeão Foi campeão Então Nascidamente Que é Grêmio Mas o Flamengo Foi lá e fez Um a um Um a um Da Inter Mas o Cruzeiro Pode Fazer um a zero E no gol O Cruzeiro tem O Cruzeiro tem Fábio É o comentário Descomentarista esportivo O cara que não sabe Que Fábio É o goleiro Do Do Cruzeiro Não Não Estava na ponta da língua Não 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 Queimar né Ah o Renato Gaúcho É o técnico do Grêmio É É Vou lhe avisar Para você não se confundir Isso quer dizer Que é o campeão brasileiro Aliás campeão Campeão na Copa do Brasil É Copa do Brasil Sim Eu corrigi Campeão na Copa do Brasil Copa do Brasil Bota aí Atlético Paranaense Grêmio Está aqui na imagem Olha aí André Balada E Marco Rubem Os dois Não estão O Grêmio arrasta ali O Grêmio tem a vantagem né Ganhou a primeira 2 a 0 Joga Para o empate Fora de caso Perde não Vamos ver O mínimo empate Se classificando no mínimo com o empate 1 a 0 ainda arrasta né Arrasta Não O Grêmio está na final Grêmio na final Esperar o Colorado Vai ser Grêmio e Cruzeiro Essa grande final Esperar o time da Porrani E é É Agora é Porrani Um beijo Parabéns Parabéns aí Para você Vini Para toda essa família Que você Está construindo E aí Bora Partiu Vamos chamar para algo mais Espera aí O Pigmeu O Pigmeu O Pigmeu está perguntando aqui Mano já está contratado O CSA Você já está demitindo Já está demitindo O Agel O Pigmeu ali Eu vou avisar viu Estou perguntando qual o melhor 900 mil e 1 milhão e 300 Foi-se embora a folha do CSA Só com o técnico Dá não Mas Ô Lino A gente não quer flipar o CSA não Quer não O time está na zona de rebaixamento Não O Filipe vai vir para cá Levar um setão A casa cai Lino Lindo cai Cai Lindo Mas não vai levar setão não Porque o CSA não faz gol O CSA não faz gol Mas foram ou fez alguns golzinhos aí Foram? Fez um no Cruzeiro Fez um Parmalat Ô ô Esqueceu Foi Da música É um parabéns para vocês Não está jogando o cabelo E nessa não É o parabéns para o Max Hoje é aniversário do Max Mais um Josiel Tchau Eu vou cantar os parabéns Bota os parabéns Vou cantar aí Vai Bota os parabéns Aí Vai Vai Não vai Não vai Vai Não vai Eu vou cantar os parabéns